Começando do zero, rumo aos 10 mil reais na bolsa de valores, abrindo conta numa corretora totalmente zerado, começando do zero. Então esta é a sua oportunidade, se você tem medo de investir, venha comigo nessa jornada e você vai ver o quanto é simples. E o melhor de tudo, você vai contar com a minha ajuda. Rumo aos 10k, é um marco importante para quem não tem muito dinheiro. Se você tiver mais dinheiro, você venha comigo, mas aí você aumenta a quantidade de aportes. Eu fiz um aporte de mil reais, mas se você tiver mais condições, faça um aporte de 10 mil, de 100 mil, vai depender da sua realidade, é só adaptar as informações que servem para todos. Então rumo aos 10k na bolsa de valores, abrindo conta numa corretora nova, que eu conheci recentemente, e é a corretora número 1, é a melhor corretora que tem atualmente, segundo pesquisas. Estamos falando da Orama, inclusive eu vou deixar um link para você abrir conta na Orama, se assim você desejar, o link vai estar embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Então vamos ver como é que faz para abrir conta numa corretora de valores. Bom, esse link que está aparecendo para vocês é um link da Orama e veja como é fácil abrir conta. Já está aqui, abra sua conta. Então você pode acessar pelo Facebook, mas eu preenchi os dados. Então você vai colocar aqui o seu nome completo, sem abreviações. No meu caso, vou colocar o meu nome aqui. Você que vai colocar o seu, não coloca o meu não. Brincadeira, hein? Coloquei o nome, nome completo, beleza? Aí você coloca o seu CPF. Vou colocar um número aleatório. 0101, 0101, números aleatórios. Ele disse que o CPF é inválido, mas é porque eu coloquei um número aleatório para não divulgar o meu CPF. Você coloca o seu CPF certinho. Aí, data de nascimento, você coloca quando você nasceu. Vou chutar uma data aqui bem para mostrar que eu sou novinho. 2000, vai. Aí você coloca o seu e-mail, no caso, eu vou colocar o meu e-mail. Esse e-mail é real, então se você quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, pode usar o e-mail que eu estou digitando aqui, que a gente conversa. É o e-mail da Gmail, peterson.siqueira.gmail.com Aí você escolhe uma senha que tem que ter seis números, beleza? Não use números sequenciais, não repita números, exemplo número 1. Então vamos criar uma senha aqui. Aqui ele aceitou a senha. Senha não aparece, mas eu vou ver se aparece para você ver que senha eu coloquei. 090909. É mentira essa senha, eu não uso para nada, tá? Não vai usar essa senha aqui. Dá para fechar e você coloca outra senha, por exemplo. Vamos apagar e colocar outra aqui. Criei outra aleatória. Aí, criar login. Você clica em criar login, já vai iniciar o seu cadastro, ele talvez vai pedir outras informações ali. Eu não vou fazer, porque eu já abri conta para poder facilitar no vídeo aqui. Então, eu já tenho a minha conta aberta. Depois que você criou a sua conta, você vai poder fazer o login para entrar. Você pode usar o seu CPF ou o seu e-mail. Vou usar o meu e-mail aqui. Aí, a gente vai digitar a senha. Eu vou cortar essa parte para você não ver a senha, que agora é real, porque eu vou entrar na conta mesmo. Aí, depois que a gente digitou a senha, ele vai pedir o mês do nascimento ou uma outra informação por questões de segurança. Você digita. Pronto, agora já estamos logados com a conta criada na Orama. É a corretora que eu vou utilizar agora para fazer essa série de vídeos, porque vai ser uma série de vídeos. O rumo aqui é aos 10K. Então, eu já fiz um aporte de R$1.000. Para você mandar dinheiro para a corretora, você vai aqui no seu perfil. E aqui tem, você vai usar o banco 325, a agência 01 e a sua conta. Essa aqui é minha. Se você mandar dinheiro para cá, vai vir para mim, hein? Então, vai ter lá o seu número, sua conta. Mas são esses dados aqui. Você vai fazer um TED. Então, feito o TED, que vai tirar o dinheiro, por exemplo, do Banco do Brasil e vai cair na Orama. É como se você estivesse tirando o dinheiro da conta corrente do Banco do Brasil e jogando na conta corrente da Orama. O dinheiro cai lá. Então, já tenho o dinheiro. Inclusive, eu fiz uma operação ontem para testar. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu comprei um fundo imobiliário. Então, já está aqui o dinheiro. Já tenho aqui o dinheiro. Vamos ver aqui o meu saldo da conta. Vamos ver aqui um extrato. O que vai aparecer. Então, R$1.000, eu fiz o TED ontem, dia 6. E já fiz o TED. Então, eu tenho R$1.000 já para poder trabalhar para fazer o investimento. Inclusive, já fiz o investimento. Está aqui a minha posição consolidada, que foi um fundo imobiliário que eu comprei uma cota ontem. Vamos ver aqui. Renda variável. Fundo imobiliário é renda variável. Vamos clicar no sinal de mais. E aparece aqui. Eu comprei o Iridium IRDM11. Comprei uma cota custando R$135. E ainda eu tenho aqui mais um dinheirinho, valor líquido. R$999,32. Beleza? Aqui vai executar ainda no dia 8, porque eu comprei ontem. Então, demora dois dias para executar realmente. Mas já aparece aqui na minha conta o fundo imobiliário. Beleza? Então, vamos comprar mais uma coisa. Financeiro, eu tenho aqui R$864. Vou anotar esse valor. R$864,31. É o que eu tenho disponível agora para comprar ações. Eu vou comprar ações. Para comprar ações, como é que a gente vai fazer? Olha só como é fácil. Tem aqui o campo invista agora. Eu vou utilizar para investir o Home Broker. Eu compro pelo Home Broker. Ele bloqueou o prompt. Você tem que liberar. Sempre permita Propops e reducionamento. Senão, ele não abre a aba. Concluído. Então, vamos de novo. Tem que liberar o Propop do seu computador. Vamos lá de novo. Invista agora. Home Broker. Agora, ele não vai mais bloquear. Tá? Importante isso aí, hein? Dá para fazer no celular também, mas eu estou operando no computador que eu acho melhor. Já abriu aqui, então, o nosso Home Broker. Tem gente que olha isso aqui e acha coisa do outro mundo. Mas é bem facinho. Basicamente, o que você vai usar é a boleta. Essa boleta aqui. Olha só. Então, aqui tem alguns ativos já. E vamos ver se o que eu quero está aqui. Tem Ambev, B3, Bradesco, Cielo, Itaúsa, Itaú. Pelos códigos que a gente compra. Então, não tem a ação que eu quero. Vamos ver se eu consigo colocá-la aqui. Então, vamos incluir papel na carteira. Vamos colocar o TAEE11. Aí, clica no sinalzinho de mais aqui. Apareceu. Olha só. Vou comprar aqui TAESA. TAEE11 que está custando... Vamos ver aqui. A última negociação foi R$39,20. Vou marcar esse valor. R$39,20. Aí, tem mais informações aqui. Média. Uma coisa para saber se o ativo é bom, a gente precisa dar uma olhada no volume de negociação. O TAESA é o último. Vou puxar aqui. Então, o volume de negócio é 10,8K. 10,9K. Então, tem bastante negócios. Então, o volume de negociação é bom. A liquidez é boa. Então, o volume aqui de negócios. Então, vamos comprar TAESA. Aí, a gente vai usar esta boleta aqui. Vou até puxar aqui, para você ver no meio da tela. Então, nós vamos comprar TAEE11. Olha, se eu quiser comprar 100 ações de TAESA, pagando R$39,20 que estava, vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar R$39,40. Mas ele vai executar na ordem do menor valor. Então, coloquei R$39,40 para executar rápido, que eu não quero ficar esperando, eu quero que aconteça rápido. Só que eu teria que ter R$3.940. E eu não tenho. Lembra que eu só tenho R$864. Vamos ver aqui minha conta. Se eu consigo puxar um financeiro aqui. Ó, disponível R$864,31. Então, eu tenho que negociar com esse valor disponível. Porque eu tenho aqui R$135 daquele fundo imobiliário, que vai ser executado no dia 8 do dia 21, que eu comprei ontem. Então, não vá fazer a operação sem ter o dinheiro, senão você paga a multa. Então, sem cotas não dá para eu comprar. Vamos ter que comprar no mercado fracionário. Olha, vamos tentar 30 cotas. 30 cotas não dá. Pode diminuindo aqui, ó. Ó, ele está dizendo aqui que não é lote padrão, não é lote de R$100. E se eu desejo continuar no mercado fracionário? Vou colocar sim. Aí, já estamos agora no mercado fracionário. Tudo automático, tudo facinho. Vamos diminuindo até chegar. Até chegar na quantidade que eu quero. Vamos ver aqui. 12. 12 dá. Ele está mudando de 100 em 100. Deixa eu colocar manualmente, irmão. 14. Ah, ele vai de 100 em 100. Deixa eu colocar 17. 17 dá 669. Vamos tentar 18. Vamos ver 20. 20 daria também. Vamos ver 23. 23 já não dá. Provavelmente vai ser 22. 22 dá 866. Também não dá. Vou ter que comprar 21. 21. Vou pagar 827. Então, vou conseguir comprar 21. Estou comprando no mercado fracionário. Então, se você está com pouco dinheiro, você vai iniciar aqui no mercado fracionário. Você teria que ter cadastrado uma assinatura digital, hein? Vamos ver aqui. Eu já tenho a minha assinatura digital. Vamos executar a ordem. Agora vou colocar a minha assinatura. Fecha o olho aí para você não ver minha assinatura. Brincadeira. É, não aparece a assinatura. Você pode abrir o olho. Clica em comprar. Aí ele vai dizer aqui enviar a ordem de compra. Tá. EE. 11 com F no final. Mercado fracionário. Quantidade 21. Preço 39,40. Valor 827. Validade sim. Aí aqui aparece já a ordem executada. Status, ordem executada. Então, acabei de comprar 21 ações de Taesa. Ótima pagadora de dividendos. Empresa do setor elétrico. Temos vídeo no canal, inclusive, aposentando com a Taesa. Fácil, não foi? Depois que você fez essa operação, vai aparecer a nota de corretagem que vai chegar no seu e-mail num outro dia. Esta é a nota de corretagem. Veja só. A de ontem, tá aqui, ó. Comprei um fundo imobiliário. Gastei R$135,00. Taxa de liquidação, 0,03. Infelizmente, alguns centavinhos a gente paga. Taxa de registro zerado. CBL. Ó. Outras taxas emolumentos zerados. Ou seja, corretagem zerado lá na Oraman. Parabéns pra Oraman que zerou a corretagem. E aqui, finalizando em R$135,00. R$135,00 é um valor que vai liquidar dia 8,00. Beleza? Então, aqui, corretagem zerada. Beleza? Essa foi a nota de corretagem. Mas tem mais informações que eu quero passar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, hein? Vídeo aula. É uma aula hoje. Do zero rumo aos 10K. Esta aí é a Oraman, pra você abrir conta. E aqui é a nota de corretagem de ontem, que vai aparecer pra vocês. Tem as informações da Oraman. Aqui eu tampei meu nome. Aqui apareceria meu nome. Aqui meu CPF. Eu tampei. Aqui é aquela nota de corretagem que você já viu. Quero que você comenta e se sentir dificuldade. Fala comigo. Eu vou deixar o link pra você abrir conta na Oraman. É um link aqui embaixo. Mas abre pelo link que tá aqui embaixo. Porque daí eu consigo te ajudar. Eu consigo saber as suas dificuldades. Entendeu? Aí a gente faz junto. Tem vídeo aí às 18 horas, todos os dias. Se você quiser que eu te ajude nessa caminhada, manda um e-mail pra mim, que vai estar na descrição do vídeo. Ou entra em contato comigo lá pelo Instagram. Eu tenho um grupo de Telegram também. Eu acho que vou deixar o link do Telegram aqui embaixo. Telegram, Instagram, e-mail, que eu te ajudo a abrir conta se você achar que é difícil. Você viu que é fácil. No vídeo aqui dá pra ver que é fácil. Mas cada um, às vezes, tem uma dificuldade diferente. Você pode falar comigo e eu te ajudo nessa caminhada. O mais importante é fazer você começar a investir. Rumo aos 10K. Você viu que comecei com R$1.000. Você começa aí com quanto dinheiro você tiver. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau. 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 Tchau.